Olá, meus amores! Estamos aqui para mais um Despertar. A sexta-feira é um momento bem esperado, não é? Então, vamos começar o nosso Despertar? Então, afasta, vai para a salinha, certo? E vamos prestar atenção no nosso Despertar, que está bem legal hoje. E vamos começar o nosso Despertar fazendo a nossa oração. Vamos agradecer a papai do céu. Vamos começar? Amém. 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 E agora, vamos fazer a posição para cantar o nosso hino. Vamos lá? Todo mundo assim, ó. Então, vamos cantar o nosso hino. Amém. 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 do Ipiranga as marchas plásticas, de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade em rádios lógicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. E o Senhor, ó liberdade, desafia o nosso fim com a própria morte. A pátria amada na praia, salve e salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela nova natureza, espera a sorte e pátria do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, lara, 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 lara. Entre outras coisas, o Brasil é a pátria amada. Teus filhos deste sol é mais gentil, pátria amada, Brasil, deita. Muito bem. E agora, se você estiver aí sentado, levanta porque nós vamos dançar. E a música de hoje é bem animada, nós vamos pular bastante. Então, levante aí e vamos dançar junto com a Prostar, a Bramey e a Bramey. E vamos lá. Se liga, galera. É o aquecimento do Leomega, vai! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular. Vai, pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar. Mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Roda o braço e bate palma, roda o braço e bate palma. Roda e bate palma, roda e bate palma. Agora desce, 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 agora sobe, 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 sobe. Agora desce, 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 agora sobe, 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 sobe. Vai! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular, pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar, pula de um pé só, roda de um pé só, bate palma de um pé só, faz carita de um pé só, vai, pula de um pé só, roda de um pé só, bate palma de um pé só, faz carita de um pé só, pula pra lá, Pula pra cá, pula parado, só não pare de pular. Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula, separa. Pula pra cá. Pula pra cá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular. Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula, separa. Pula de um pé só, roda de um pé só, bate palma de um pé só, faz carita de um pé só. Vai, pula de um pé só, roda de um pé só, bate palma de um pé só, faz carita de um pé só. Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, pula, pula sem parar Pula pra cá